Continuando nossa aulinha do dia, estudaremos ciências e dentro dessa disciplina, nós vamos estudar, aprender, conhecer sobre os órgãos dos sentidos. Todo corpo humano possui cinco órgãos dos sentidos, que são os receptores de estímulos sensoriais. Eles têm a função de transformar esses estímulos, que são luz, calor, sabor e impulsos nervosos, até que cheguem ao cérebro, que é o receptor interno. A visão é responsável por mandar informações vistas ao cérebro. A audição, ouvir os ruídos e ondas sonoras. O olfato, sentir o cheio ou o odor das coisas em geral. E o paladar, sentir o sabor dos alimentos. Contato, traduz informações recebidas pelo contato. Para compreender ainda mais o conteúdo do dia, peguem o livrinho de ciências. Isso! Abram na página 145, para que vocês possam fazer a leitura dessa folha de ponto. Não esqueçam de dar pausa no vídeo, para que vocês possam concluir a leitura. Colégio de Nascimento, Rio, 8 do 10 de 2020. Tia Tatiana, turma 201 ou 202. O nome de vocês e a disciplina do dia. Ciências. Exercício número 1. Concleta os espaços com o sentido adequado. Os sentidos são visão, audição, olfato, paladar e tato. Letra A. Ouvir música. Vocês vão pensar, vão procurar e vão escrever ao lado. Letra B. Sentir cheio. Letra C. Assistir a TV. Letra D. Pegar um brinquedo. Letra E. Sentir um sabor. Não esqueçam de dar pausa no vídeo de vocês, para que vocês possam fazer o exercício. E logo, logo a tia já retorna fazendo a correção. Passando para a correção do exercício do caderno. Número 1. Completem os espaços com o sentido adequado. Os sentidos estão dentro do retângulo. Letra A. Ouvir música. Vou procurar. Achei. Audição. Letra B. Sentir cheio. Vou procurar. Achei. Olfato. Letra C. Assistir a TV. Achei. Visão. Letra D. Pegar um brinquedo. Vou procurar aqui. Tato. Achei. Letra E. Sentir no sabor. Ou procurar. Achei. Para dar. Passando para a atividade de fixação de ciências. Página 146. Página 146. Exercício número 1. Escreva o nome dos órgãos dos sentidos indicados pelas setas na figura. Então, vocês vão observar e vão escrever o nome dos órgãos. Número 2. Escreva em cada imagem qual é o principal sentido usado. Então, vocês vão observar e vão escrever na linha abaixo. Não esqueçam de dar pause no vídeo para que vocês possam fazer os exercícios. E logo logo a tia já retorna fazendo a correção. Passando para a correção do exercício de número 1. Escreva o nome dos órgãos dos sentidos indicados pelas setas na figura. Então, vamos lá. A primeira seta são os olhos. A segunda seta, nariz. A terceira seta, mãos. Ou também podemos considerar pele. Próxima seta, orelhas. Próxima seta, língua. Ou também podemos considerar boca. Passando para o exercício de número 2. Escreva em cada imagem qual é o principal sentido usado. Então, vamos observar a primeira imagem. E isso, qual é o sentido? Visão. Muito bem. Próxima imagem. Audição. Próxima imagem. Paladar. Próxima imagem. Olfato. Próxima imagem. Tato. Passando para a página 147, exercício de número 3. Marque com o X os órgãos dos sentidos que mais usamos de acordo com os desenhos. Então, vocês vão observar. Então, vocês vão observar e vão marcar um X. Passando para o número 4. Escreva o nome de cada alimento representado nas figuras abaixo. E, em seguida, E, em seguida, identifique qual o sabor que cada um deles pode apresentar. Então, eu tenho bolo, limão, salgado, azedo ou ácido, doce, coxinha. Vocês vão observar e vão completar. Vão observar e vão completar. Vão observar e vão completar. Não esqueçam de dar pause no vídeo para que vocês possam fazer os exercícios. E, logo, logo, a tia já retorna fazendo a correção. Passando para a correção do exercício de número 3. Marque com o X os órgãos dos sentidos que mais usamos de acordo com os desenhos. Então, vamos lá. Vamos marcar um X. Ando para o número 4. Escreva o nome de cada alimento representado nas figuras abaixo. E, em seguida, identifique qual o sabor que cada um deles pode apresentar. Vamos observar esta imagem. Qual é o nome? Muito bem, coxinha. E o sabor da coxinha? Salgado. Próxima imagem. Isso, qual é o nome? Bolo. Sabor. Doce. Próxima imagem. Qual é o nome? Bolo. Limão. Sabor. Azedo. Ou. Ácido. E, assim, a gente encerra a nossa linha de ciências por hoje. Joril 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 Jor